Eu ontem fiquei emocionado, estava na casa do Roçando, fiquei muito, muito emocionado, me mostrou um vídeo, é um vídeo antigo de uma pastora canadense, impressionante assim, ela chega na igreja e aí ela vai receber o Espírito Santo, então, essa é a vida. Ela chega e balança e fala assim, há 20 anos eu recebi uma revelação do Espírito Santo. E a revelação é que não seria a minha geração, seria uma geração depois da minha. E ela começa, porque meu filho sofreu um acidente. E o médico disse, ele nunca mais vai andar. Semana passada eu busquei ele no hospital, ele saiu andando. Então eu me lembrei da profecia do Espírito Santo, aí ela começou a tremer de verdade, tremia, tremia, tremia. E o Espírito Santo me disse, eu visitarei a terra. Uma onda de justiça invadirá a terra. Eu vou regenerar o mundo. E ela disse, mas o Espírito Santo me disse, não é a minha geração, é uma geração nova. E ele me disse, eu vou levantar os fracos e abater os fortes. E aí de repente, essa mulher começa a tremer e diz assim, Brasil. Brasil, Brasil, escuta. O que pode vir de bom da fraqueza? O que pode vir de bom da ruína? Escuta Brasil. Eu tive outro son. Meu son, broke his neck. O médico disse, 95% chance ele nunca iria mais andar. 5 semanas depois, ele saiu do hospital. Ele nunca usou um carro, ou um caminhão, ou um caminhão, ou um caminhão, ou um caminhão. Ele está conduzindo um carro agora. O Senhor disse, é o próximo ano. E as pessoas dizem que qualquer coisa vai sair daqui. Olha esses países. Eles estão caindo. Eles estão banquedados. Eles estão imobilizados. Eles estão quadriplegicos, como eles dizem. Pode qualquer coisa vai sair daqui? E eu te digo, o maior movimento de Deus, o Senhor me disse quando eu era 27, não seria a nossa geração, mas seria a geração atrás de nós. Eles iriam fazer sinais. Eles iriam fazer maravilhosos. Eles iriam mudar as nacionais. Eles iriam mudar, eu te digo. Eles iriam mudar a sociedade. E a sociedade não iria mudar a sociedade. E há um movimento. A reformação está chegando. E o poder de Deus vai atacar os locais. O movimento de justiça vai vir ao mundo todo. E fazer os locais altos. O poder de Deus vai atacar os locais. Você vai ficar preso nos tremeliques dela? Você vai ficar preso porque ela chutou o sapato, o sapato jogou, e duas pessoas segurando ela? Também precisa ter atenção nisso, para a gente plantar bananeira. O que eu tenho medo é de um espiritismo sem espírito. De um espiritismo de doutores da lei. Porque eu aprendi que a doutrina é dos espíritos. É dos espíritos. E foi preciso uma pastora do Canadá, para me lembrar da missão do Brasil. E foi preciso uma pastora do Brasil. A gente tem um espiritismo semelhante. Tchau.